Bom dia, amigos do canal Carlos G, esse é o meu sobrinho que eu já estou colocando nessa transição do YouTube, hoje tem loto fácil, para quem participou dos últimos jogos de sábado, hoje seria mais alto o valor, mas hoje aquilo está acumulado, então a loto fácil, 15 reais para quem já participou, para fazer o desconto do que foi ganho, e 15 reais da quinta também, então quem for jogar os dois jogos, participar, é 30 reais, e quem for participar de cada um separadamente, 15 reais, então gente, quanto mais cedo, melhor, até as coisas melhorarem, a vida voltou ao normal, Então gente, vamos continuar, não vamos parar, porque quem desiste no meio do caminho, com todo respeito, ou não está podendo realmente jogar, pode estar difícil, ou é um covarde para a própria vida, né gente? Porque o homem sem fé, é uma pena no caminho da sua própria prosperidade, pense nisso e pense com determinação em qual fé, creia que você pode, tudo é possível, Então gente, hoje, loto fácil e quina, quem já sabe o procedimento, vamos depositar, quem não sabe, no WhatsApp é o 319-8862-0354, gente, e para presidente, gente, para presidente, o juízo Sérgio Moro, juízo federal, um homem onesto, um homem digno, muita gente tem opinião contrária, Mas vamos respeitar a opinião de cada um, porque nós somos gente, nós somos pessoas educadas, pessoas que só queremos prosperar, não queremos ofender e nem machucar ninguém, Mas para presidente, o juízo Sérgio Moro, e ele vai ser o próximo presidente do Brasil, eu tenho certeza, e quem concorda comigo, por gentileza, gente, E quem não concorda também, põe na descrição do vídeo aí, gente, ou manda um zap, para presidente, na próxima presidência aí, o próprio senador, antes de ser presidente, o juízo Sérgio Moro, Eu estou com ele e não há bubão, porque eu já li a história dele toda e sei que ele é um homem digno, e tem aí muito blog, querendo, ganhando dinheiro aí, querendo queimar o filme dele, e Bolsonaro querendo queimar o filme dele, Né, gente, Bolsonaro está querendo controlar a polícia federal, para não investigar os próprios filhos, isso é fato, então vamos lá, gente, hoje noto fácil e quinoa, gente, muito obrigado, um ótimo dia, Fiquem com Deus, e vamos depositar, falou Carlos G, o rei da sorte.